Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma encomenda que chegou aqui em casa Eu acabei de ver que o pessoal do correio passou aqui e deixou uma caixa Então eu e o meu pai estamos indo lá fora com vocês pra mostrar o que que é Cadê? Ali ó Nossa, olha o tamanho da caixa Colocaram do lado do lixo né, mas tá bom Olha o tamanho da caixa gente O que que é isso aí, o que que você acha que é? Tá escrito o que aqui embaixo? Trampolim Pula, pula? Trampolim Trampolim Ai que legal, quem que mandou papai? Foi você que comprou? Não, não, foi um youtuber lá da Espanha Que mandou dia das crianças pra você Que legal Já sabe quem foi? Arantia Isso aí, manda um beijo pra ela Que legal, um beijo pra você Arantia Como que eu falo na língua dela? Não sei, beços Beços Olha que legal Muitas graças Muitas graças Muitas graças Muitas graças Vamos colocar pra dentro? Tenta puxar aí Trinta e dois quilos pai Eu não consigo, é o meu peso Não, tem mais, tem bem mais que isso É o meu peso Vamos lá, vamos pegar um carrinho pra gente levar Eu queria ser uma formiga, né? Pra carregar meu peso Eita Consegue papai Você precisa de um carrinho pra levar isso aqui Mas a gente não tem carrinho Ah, lembra que tinha um aqui, um carrinho? É, não tem carrinho Não tem mais Mas a gente tinha Vamos lá E acabamos de abrir aqui a caixa Como vocês podem ver E vem muita peça Olha o tamanho do manual Parece que é profissional Eu acho que é profissional Olha o tamanho O manual tem umas cinquenta páginas, pelo jeito Pesado Ó, aqui é um envelope Um envelope Gente, nossa Olha aqui as proteções do trampolim É E aqui, olha, gente Tem a bola de basquete E tem cesta de basquete Pra vocês terem noção Do quão grande que ele é Deve ser muito grande Ó, a bolinha Ó, papai Legal Fofinha Tá Vamos tirar o resto aqui Peraí, mas não tira tudo de uma vez Coloca assim Do lado Tá bom Porque é tanta peça Pra gente não perder as peças Eu acho que ele vem com a lona, ó Pra cobrir Será? Será? Não sei Talvez Ah, essa parte É o trampolim mesmo É É pesado É o piso do trampolim É pesado Pesado Aqui, ó E aí, vamos começar a montar? Vamos Lá fora, gente Então a gente tá tirando todas as peças Pra levar lá pra fora Pra poder montar Vamos lá Olha aí, Juju O manual de instruções Da ilusão Grosso aqui, ó Pra montar esse negócio Tá de cabis pra baixo ainda Pessoal, acha que o manual de instruções De trampolim é fácil Só pra montar? Nossa, olha isso Olha quanta peça E aqui, ó Também tem os movimentos Ó, que você pode fazer No trampolim É, olha aí Todos os movimentos As manobras Tá parecendo o Thumb Chucks Ai, que legal Vai dar trabalho pra montar isso aí Ai, pai, vamos Vamos começar agora Não, aqui vai, a gente vai Mas vai dar trabalho Sim, meu Deus Vamos começar agora Vai dar muito trabalho Vai demorar quanto tempo? Um ano Um ano Agora o papai Silva Vai mostrar pra vocês As habilidades De um engenheiro Né, papai? É Vai lá Gente, já passaram alguns dias E eu acabei de chegar da escola E olha o que eu achei O pula-pula tá pronto O meu pai voltou Eu tô muito feliz Olha, gente Que legal Olha, ele tá prontinho, ó Tudo pronto pra pular E já tem a bolinha Já tem a cestinha Ai, gente Tô tão feliz E agora Vamos começar a pular Vamos inaugurar Pula-pula-pula Tem uma joaninha aqui dentro Tem uma joaninha aqui dentro Ela vai pular também Gente, é muito Legal Não! Oof! Oof! Vamos ver com a bola de futebol. Foi! Assim, gente. Ui, quase que sai. É muito legal. É muito legal. Assim, ó. A gente não vai morrer. Olha, a gente não vai morrer. Não, eu não vou morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.